Agência Foguete Criativo A brincadeira acabou. Chegamos para mostrar porque somos o som dos moleques doidos. Chegamos! Aqui não temos a padrinhação. Qual a visão do passado? O grande Passat Moral 10 já está na pista e com certeza vai atropelar. Sai da frente aí! O Sassá Moral é o condutor doido desse carro louco. E não se responsabiliza por danos. Bora a responsa, bora a responsa! Sai da frente! E para com essa tese! Para com a tese! O show vai começar! Mequinho Produções e Marketing Ei, Sassá! Eu! Acelera em cima deles! Lá, Sassá, mestre! Vai pra cima, mestre da fuga! Bora, pega a fuga, Sassá Moral! É o seu moral de responsa! Chegando pra você! Água, caralho! Água, água! Joga a mãozinha pra cima! E aí! Joga! 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 Partido doido, moleque doido! O Everton Gravações Vai começar a responsa! Bora, meu mestre, pega a fuga! Que o bagulho tá doido! Começando! Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo! O aniversário do Viano, o baile do Viana! Tá pegando fogo! Vai, fogo! O bagulho doido começou! Corta o bagulho doido, corta o bagulho doido, corta o bagulho doido, corta o bagulho doido, corta o bagulho doido! Chegamos! Bora, 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 bora do Itunino! Toma a batidão! É rock! Bora, moleque doido! Sal, sal, Idali, sal! Joga a mãozinha! Idali, sal, vai! É sal, fogo no parquinho! Vem! 5, 4, 3, 2, 1, hein! Eu quero ouvir, vai! Toma, toma! Explode o bagulho! Até ontem, só queria beijar mais! Quem sabe, canta bem! Chavada inteira! Vai, se adiu, na orelha e de copão na mão, Venha com a xarequinha, venha com o xarecão! Bora, bora, manchão! Cuda ali, a de voltão! Venha com a xarequinha, venha com o xarecão! Venha com o xarecão! Pora a mãozinha! Bora me ou a esposa! Bora me ou a esposa! Bora me ou a esposa! Vem dar de samba aí! Vem dar de samba aí! É sal, 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 sal! Todo mundo junto Sol, 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 sol Bora, dali, sol! Bora, dali, sol, vai! Só os cara doido joga a mão e dali Sol, só os cara doido joga a mão e dali Sol, só o Viana joga a mão e dali Sol, só o Viana joga a mão e dali Sol, só o Viana joga a mão e dali Ele já tá no beck de um beck Ei, sosa, que porra é essa aí? When your legs don't look like they used to before Ih, Grosinho, que onda é essa, Grosinho? Vamos pra Atalaya Atalaya Cadê o Viana, sosa? Cadê o sosa? Cadê o sosa? Cadê o Viana? Cadê o Viana? Ele já tá registrando tudo, viu, sosa? Cadê o aniversário dele? Parabéns pra você, Viana Você é o cara que com certeza a gente tem um carinho muito grande É passateiro E eu te falo o bagulho Tagorinha, agora a pouco eu descobri, viu, meu irmão? Quase o sosa não vem Mas com consideração a você Ele veio dar-lhe a chamada pra ti hoje, viu? Alô Viana Cinco Quatro Três Dois Um Two Três Chavada Tu vai dar a chamada Dentro do helicóptero Tu vai dar a chamada Dentro do helicóptero Tu vai dar a chamada Dentro do helicóptero Dentro do helicóptero Só sua moral é o piloto O dia quem é o copiloto Só sua moral Tô gostando de uma prostituta E quem? E açaí, Lourinha? É da pura Subiu! Atalaia é o caralho Eu já vou dar-lhe a chamada Matas Tavares Fechado com o passatelo Ficou barulho da chamada Atalaia é o caralho Eu já vou dar-lhe a chamada Vou dar-lhe a chamada Vou dar-lhe a chamada Sal, sal, todo mundo junto Sal, 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 sal Ei, meu ei, meu ei, meu pai Não vai desistir, chegar de se iludir O que cê tá passando eu já passei Eu só bebi-vi Se ele não te quer Lá vai fogo E hoje é sexta-feira Dia de dar-lhe a salário Pare que eu fumar cigarrão contando Vem se a muda é muda mesmo E vai ficar velha com mel A internet MT Esse é o de Meu passato é delicado também Já tá por aqui doidando tudo E aí, família Gente, tô bem, valeu, garoto Se ele não me machuca, filha, tô meu Vou dar foto pra isso É lá, gorro Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Passou, 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 passou Passou, passou Manda minha ex, porra aí, tô mano E aí, porra aí, tô mano Manda minha ex, porra aí, tô mano Como é que é, Sassá? Canta aí Lá vai fogo Lá vai fogo Lá vai fogo Só só baral Fogo Lá vai fogo Teve uma passateira que deu mole com esse passateiro Lá vai fogo E o que que ela fala pra ele aí, muleque doido? Lá vai fogo Lá vai fogo Lá vai fogo Sal Lá vai fogo Sal Manda Lá vai fogo 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 O meu aparelho é o melhor lugar pra não te sentir. Eu conheço o ditado, então deixa eu confirmar! Ajoelho, pira! Mamam, mamam! Mamam, mamam! Mamam minerinho que é isso? Que! Que! Ah! Vai! 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 Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa Eu vou acabar com tio, eu vou acabar com tio Vai ser minha mulher, eu vou ser o meu marido Eu vou acabar contigo, vai ser minha mulher Qual é o carro? Qual é o carro que tá lá? Passaveiro é? Atenção proprietário da Passaveiro Passaveiro Super, né? Por favor, dá o chega no mesmo, rapidola, meu irmão É HCM 66950 Meu irmão, tá acontecendo bagulho louco aí Você que tiver que gosta de saber, dá um corre lá, meu irmão Cássio de emergência mesmo, tá ligado? Dá o chega lá, rapidola HCM 6695 Proprietário da Passaveiro do mesmo, dá o chega rapidola lá na moral É rock e doido, é rock e doido, é rock e doido, é rock e doido Toma, toma, vai, 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 moleque doido Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido O Everton Dramações O produtor dos CDs do Passat Moral Que eu sei, cadê o Juninho Salles, que eu sei Juninho Salles tá na área, veio diretamente de Bragança Só pra vir bater os parabéns pro Viana, viu, Sassá Toma O aloiago Passadeiro Tamo junto, meu brother Queço, do depósito de bebidas toda hora Alô, que é, senhor? Queço, do depósito de bebidas toda hora Sal, tá cheio do papel, viu, Sassá? Luan Portela, das farmácias Mini Preço É muito cheio, viu, Sassá? Esse aqui é o melhor Nozes no Crânio Revendedora autorizada Styler Multimarcas E Replay Modas Organização Os Irmãos Wagner WS e Farofa Se acionar a clopas Vai rolar resenha E tudo novo Bola, Daniel Alcântara Tamo junto Toda a galera do setor Também tá na parada, Sassá O David Playboy Também já tá pra vir O meu parceiro Bubu Prime Também Falou, Bubu Tamo junto, maninho É muita chamada hoje, moleque Ô Rita Volta de gramada Volta, Rita Corretou a facada Ô Rita Não me deixo O Iago do palo Pé de pano Endoidando o cabrendinho De onde ele é? Lá de Santa Isabel, Sassá Passando americano Saudade daquele palhãozinho Viu, Sassá? Verdade, né, cara? Agora só quer saber de cabelo A brentinha dele na asa do homem Será? Não boto foi, irmão Alô, brentinha passadeira A representante do nosso Passat De Santa Isabel E claro Ela é a copilota Viu, Sassá? O piloto é meu parceriado O homem da Bambayra Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Olha o meu parceiro Papagaio também Alô, Papagaio Desguessado, bandido E vem E vem E vem Caramba, Rodrigo Tá na área hoje Viu, Sassá? O Berlota Passadeiro É o RD Berlota Começar a portaria do jeito que ela Começar a portaria do jeito que ela É rico de gassar Para de falar que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Tava sentando Vai Vai, moleque doido Vai É favelado É favelado É favelado É favelado É favelado Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Tudo nessa chique Soca, soca, vinha Que delícia vai socar Olha o meu parceiro Alano Cavacante também O íngue de americano Tá na área doidando tudo É doendo, ele é que quer de boca Lurinha, essa linguatão Essa linguatinha Essa linguatão Lourinho digital Essa linguatinha Essa linguatinha Essa linguatinha Essa linguatão DJ Lohan que tá tocando Que isso eu tô punendo seu marido 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 Já casou de madrugada Sal, sal Chegaram com volta pra mim Raquearam 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 Que isso ainda te amou DJ Lohan que tá te amando Meu grande parceiro roubou o lanche do Amil Lucas O melão do Coça Desmantelada, alô melão Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois desvaziei Não tive coragem Porque você tem que levar de saudade Tô rejeitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra ver Aperta o cinto Aperta o cinto, olha aí Que meu amor Bebe maior Tu é gelê? Eu tô contigo Fala meu compadre No risco Ei compadre Tu sabe que é nóis Agência Foguete Criativo Agência Foguete Criativo E a cabeça não tá Olha a Sabrina Passateira também Já tá por aqui doidando tudo Carregada Olha a Gília Barbosa também Valeu Carregada né Luzinho, Luzinho Luzinho DNA Ele do ladinho dela Passateira E o cabelo de ladrão Olha só ele Passateiro Tudo mudou Zônio de gostos Parece um burro Tocado amor Para JP vai Que eu mereço Olha o meu parceiro Abu também O fogueteiro do Jeguinho O direito de amar e ser feliz Se você me perder Sal, 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 sal Agora vem Vá os caras doidos, joga a mão e dá de sal Sal, sal, sal e dá de sal Sal, 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 sal e dá de 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 sal O Adriano Berço de Kisuki tá na hora viu Sassá O homem do status tá aí doidando tudo hoje Bora vai Adriano Vai moleque doido E esse é do Adriano O bandido do propira Passate moral tem Virou minha casa agora Passate moral tem Virou minha casa Alô Marcelo Londeni O teu filho mais novo também O Thiaguinho das perguntas Já tá na parada também O meu parceiro DJ Peixe também O meu parceiro DJ Peixe também É o Peixe Crosta na hora do ladinho da pravinha passateira O Thiaguinho das mais cenas Vai ver quem feche não perde Se a mulher que tá solteira vem comigo assim Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sou o MVP Se ele não te quer Se ele não te quer Se ele não te quer Viva! De preta em treta Junho Reis De preta em treta Tô com fome de... O seba O motoboy beruda Eu tenho pena Vem, 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 vem Um sábado eu desço, moleque do... Um sábado, um sábado eu desço, moleque do... Um sábado, um sábado eu desço, moleque do... Nos cabrinhos te leva a falar Pra esquecer o estresse, você vai bater Hoje é barão, entrado na lei Vem, 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 vem Senta concentrada E quem? Senta concentrada E a Band E eu sim, olha o prefeito Anderson Mendes também E a Mouraça, digital do Passatio, obrigado Senta concentrada E fica concentrada Ela vai Ela vai jogar o poder Toma a nossa Blockchain O Everton Gravações Toma na cheira O DJ do baile, ele quer sacanagem MCRT O meu parceiro pepa passateira Vai pegar passateira Ó que levo, o Fluminco é terrorista Me Guinho Produções e Marketing O Divulgador Oficial do Passate Moral Ela pediu Ela pediu pra me dar tapa no popô Tapa no popô É só botada, botada, muito forte no topô É só botada É só botada É só botada Viu dação do funk pra você Pra novinha se assanha Viu soça moral Vai chegando com o Viana Pagulho já tá doido Eu vou falar pra tu Olha o Viana Vai chegar pra tu assim, meu irmão Eu vou pra ousadinha, eu vou pra cachorrada O que, o que? Vai, 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 vai A tua namorada O bolso esquerdo só tem peixe E direito, tá cheio de honra Vai, 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 vai É louca, é louca, é da louca, é da louca, é da louca, grossinho, véi Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém E tua sua amiga piriguete Vai, 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 vai Eu só quero é ser feliz E o que? Vai, 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 vai E não é mesmo que tá de poder E ter a consciência pra livrar da meu lugar O pai tá rolando, mas hoje eu não tô pra si Eu não nasci pras putas, putas que nasci Eu não nasci pras putas, putas que nasci Eu não nasci pras putas, putas que nasci Dia 5 de dezembro, o aniversário da Juma do Rock Com o parendão sassado pra Sati Grossi É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu tô pegando a chave Sou a filha de Palmeiras A chavada vai rolar E eu boto com pressão Eu pego a passadeira na rabatomata Eu te pego, te pego, te prepara na rabatomata Alô, no Rio da Mídia Eu te prepara na rabatomata Sem negligência E o que? O pai tá boladão Muito pop E o menorzinho na pressão Quota, quota com pressão Quota, quota com pressão Quota com pressão Oh Rita, volta que esgrauada E Rita, essa Rita é uma bandida, viu grossinho? Só quero que você seja feliz E o que? Eu implorei pra voltar Ah ah Disse que dá uma zoteira Porra Dá bem mais ou menos Quem sabe canta agora pra passar Quem eu quero não me quer Só quero que você seja feliz Todo mundo se foder Quem eu quero não me quer Todo mundo Moleque doido Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se já sabe se eu tenho outro alguém Que eu sinto, tá chegando em Cachanhão, que eu sinto Barbearia assim que eu caço diretamente de Santa Isabel do Pará Então vai bem, viu Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Essa desgraça Leva mal não Só tem espaço pra você Meu parceiro Fabrício Batim, vem de toda a produção Minha primeirista, uma dama do ladinho Como é que é? Vai! É que não sou teu espaço É que não sou teu espaço Que há outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço De mais de ninguém O que que cê tem, hein? Eu tenho Olha só minha passadeira, não Chavada 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 Joga a mãozinha em cima O Produtor dos CDs do Passatimoral O Produtor dos CDs do Passatimoral O Produtor dos CDs do Passatimoral É a nossa trava Não deu vontade de eu já Toma, 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 Luãozinho Forte, ela já tá na área Bora, Luãozinho Toma, toma, toma Joga a mão e dá-lhe Sal, sal, sal Para de fila, moleque doido Muito só Assim Eu gosto do que ela me deixa forte Joga na cara pro que eu sou do copo E acho que eu tô causando em bó Quer dar pros crianças porque tá de gó Avinha na bó Chavada Todos amigos do pó E toca o cinturinho Que morreu Chavada 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 Pode chorar E o quê? Pode sofrer Eu volto em Ariê Pode chorar E pode vai Pode sofrer E nunca mais O meu parceiro Doni também já tá pra ali Ele popar o Savinho também Tá endoidando tudo, moleque doido Você entendeu e agora chora Sal, sal São amores Amores que matam Agora vem Galera da segunda pó Na tua cintura tal Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava E você? És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Sr. Castro Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo Que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Alguém Tenho certeza Amor foi feita pra mim E o que? Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvida Amorzinho, Ninguém duvida É só tu e eu Para banelinha É certeza que eu fui feito pra ti Minha princesa, cê foi feita pra mim É só eu e caquiado 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 Hoje é salsa e graciga, viu Sassá? É só eu e caquiado Sem massagem Olha o Marcos Calvê Sassá tá na área também Quem é? Alu Calvê Prepara a baçuca pro Calvê aqui Prepara a baçuca Pra ele mesmo Pra ele mesmo Cadê a chavada? Tá aqui ó Sassá Marau Prepara aí que o Calvê hoje tá com a baçuca do Passat Na verdade ele tá com a descarga do Passat hoje Alu Calvê Segura isso aí de caçada Fora moleque doido Fora a batidão Meu parceiro Júnior Salles Eu venho aqui parabenizar Sassá Marau E falar também que eu tô admirando muito esses meus produtores da cidade modelo Apresentando viu O meu parceiro Igor da TI Produções O nosso parceiro Marcos Calvê e claro O nosso maninho de Júnior Salles também A triologia tá aqui os caras Alô Igor vai ali pro lado dois maninhos Deixa eu mandar para lá Esses caras a gente tem que tirar o chapéu sabe por quê Sassá Marau Sabe por quê? Eu vou te falar Sassá De primeira vinha de Belém pra Caçanhal Sempre falei isso Em todo o estado do Pará Só que agora Essa triologia aqui tá dominando todo o Pará Amigo da TI Marcos Calvê E meu parceiro Júnior Salles Maconheiro de engraçado bandido Então Sassá Parabéns aí pra vocês Parabéns tudo do TI Produções Parabéns Didê Júnior Salles Calvê Parabéns Marcos Calvê E gol Tá saindo de Caçanhal Pra dominar todo o Pará E vai dominar o Brasil Moleque doido Sucesso É novo Chavada Tu vai dá-lhe a chavada Dentro dele Tu vai dá-lhe a chavada Dentro dele Dentro dele Só Sassá Marau é o piloto O Diego é o copiloto Só Sassá Marau é o piloto Júnior Salles tá na boi Tu vai dar pra o Tu vai dar pra o Se der pro Júnior Salles Vem que dá pro Igui Tipo Cauê Ih rapaz Vamos botar a laia Essa daqui Essa daqui Júnior Salles chegou pra representar E pra mostrar Que Caçanhal tem nome também Viu meu irmão Não é só Belém não Não é só Benevide e Marituba não Caçanhal tem nome Parabéns Salles O sucesso que dominou Todo o estado do Pará E tá na boca do povão Falou Rubão Obrigado você Obrigado você A Rubione Falou Rubione Tamo junto Explode o bagulho O Everton Gravações Turma Júnior Salles Atalá é o caralho Já vou dali a chamada Vou dali a chamada Vou dali a chamada Vou dali Vou dali Vou dali a chamada Atalá é o caralho Fineste domingo Só Samaral Tenha carreta Põe cadê No lançamento Já sobeiro Brutura Brutu Pop Vigindo o caralho De meu parceiro Mariel Chega e o professor fez a chamada Vigindo o parceiro Eu tô no rock noid doido olhando o que ela faz com a raba Eu tô no rock noid doido olhando o que ela faz com a raba Meinho Produções e Marketing O Divulgador Oficial Do Passar de Moral Dá pra xibitinha aí Valeu Shark velho do brudinho E o que? O meu parceiro Vitinho e o Peixe também A Flavinha, a Passateira, todo mundo junto e misturado O meu parceiro JP Adriano, B. Zudick Zung E aí, moleque doido? É por isso, vai! Por esse louco amor Bom dia, senhor Castro Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus E aquelas noites, hein? Da noite de amor E você? Você é assim! Luanzinho DNA E o Kleber Só falta, né Luan? Da 007 Equipe Equipe mal Família DNA Olha só, Sossá Moral Hoje tivemos o privilégio imenso de receber o nosso parceiro Mas o Tavares também já tá pra ali O Clássio Tavares Tamo junto, maninho Sabe que é nóis, viu? O Tavares, diga só O homem tá representando, viu Sossá? Valeu, maninho Tamo junto É Passateiro, pega chá E ele dá valor O som dos moleques doidos Lalo, Clássio Tavares Alopecia de Kisuki Eu só quis te amar Tenha todo o meu coração Não vá Com a supernação Ato mecânica do Pereira Tamo junto Vou curtir o conde que robson E diger Hoje, hoje Vou curtir O Felipe 3D Filipe 3D Fala, Felipe Mais pálvora Bora, Thiago Olha, Sossá Moral O meu parceiro, Léo Souza, tá botando fogo e tudo pra li Já, viu, meu irmão? Fala, Léo Souza, diga só Você, Renan Mesquita Você junto não presta, não, viu? Ei, diga só Joguíssima, hein Mais pô, pô, pô Aí o meu sapato de dançar, viu? Mais pálvora Felipe Se eu mudei, sufoquei a dor Só eu e você Quantas vezes floresceu o amor Mas você Nem ligo Léo Souza é o capeta, viu? Esse Léo Souza, moleque de gastada, viu? Só quero que você seja feliz E jogar no piseiro, e jogar no piseiro Eu implorei Pra quê? Pra voltar Ela me mata na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro, por nenhuma Implorei pra voltar E voltei embora Sou preso na sua vida Essa liberdade convença Mas tem que me aceitar de volta Aniversário da Beatriz Oliveira Deu bem que eu sou hoje aqui Muita chavada, meu irmão Chavada Lota apaixonado, viu, Sossá? Fala assim, mano Eu já te superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recair Eu já te superei Tia Kika do Pega Chave, tá aí, tá, mano? Quem é? Tia Kika, Tia Kika Mas eu vou dar mensagem Falou, David de Playboy Alô, Rodrigo No sul Falou, David de Playboy Jamais eu quero ver É empresário agora, né, Sossá? Gente, empresário David de Playboy Ele tá aqui com a gente também Obrigado, viu, David? Olha quem é o assessor dele O gordinho e o desguiado, viu? Entra, Carol O presidente da panelinha O meu empresário também tá na área O empresário Kessu No depósito de bebidas toda hora Patrocinando o nosso Passat, Maral O Kessu O Kessu comprou um carro Sabe por quê, Kessu? Fala pra mim por que foi, Sassá Quando eu passo de ralho As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro E sou raqueiro da roça Gosta de cavalo Só da minha ralho Tô sabendo, viu, Kessu Bora, Kessu Gosta de gasolina O Everton Gravações O produtor dos CDs do Passat, Maral Quando eu ligo Meu paredão O DJ bagunçado tá de rock hoje O Sabide e o Papal Meu parceiro Drone também Valeu, menor pra mim Bora, Bruto Bora, Bruto Dá uma Atenção Gosta de gasolina Pra gravar vasolina E elas gostam de gasolina Atenção 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 O papo é Dr. Menor agora, né, Sassá? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Hoje é sexta-feira Rebora numa uma Sexta-feira é diário Max Tavares Fechado com o Passatel É hoje que a palavra MC Plebeu, viu, Sassá? Grava esse nome Repreendeu, diga-se O meu parceiro Chão também Batatinha do cabanhaque O Alô Javisson Esse meu passateiro É muita onda Hoje é sexta-feira Linha de torra salado Dá bicudo e raparista O Passateiro Esse coração é ele Viu, Sassá? Alô Javisson A chave desse pocente Está em suas mãos Depois da chava do coração Acelera Cadê o Tchou? Cadê o Tchou? Manda foto pra esse Toma, 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 vai Ei, família Como é que tá, vai? Ela tá que tá, ela tá que tá Ela tá que tá, ela tá que tá Ela tá que tá, ela tá que tá Bora tudo Bora, bora Bora, bora Toma Salto 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 Dia 5 de dezembro Tá chegando o aniversário das damas do rock Só O Pagulho vai ser doido Ah É o melhor lugar Não É melhor lugar É o melhor lugar É melhor lugar De o assim Bora, 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 bora É V echtúnca Vai, moleque Nevertheless Água, caralho Água Água Eu rezo por você que não pode gostar E o que? O Moisés tá indoidando tudo hoje, Moisés Chavada, né Moisés? Chavada, chavada Chavada Agora E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi a zero dos você Então para, então para, vá Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Senta, 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 senta O cabelo de bandido Iago Passateiro O piloto responsa O piloto responsa DJ Cleocinho Bora ajuda, rapaz Bora ajuda, rapaz Bora ajuda, rapaz É só língua É só língua É só língua Rodrigo tá de hot hoje, viu, Sassá? É o RD Berlota do Passate Que isso eu tô fumando seu marido Que isso eu tô fulendo seu marido Bora, RD Que isso eu tô fumando seu marido Que isso eu tô fumando seu marido Que isso eu tô fumando seu marido A vinhada do Vydefin Agora nós tá de treta Eu te dou alhajadão de peru Que eu me dá raja dão Atenção do do Rupa Civic Preto Então chega até o mesmo congiência, viu? Placa, JVI, 6453 Ela é malandra, mas paga de santinha pro DJ Lohan Ela desce é sem calcinha Ela é malandra, mas paga de santinha pro DJ Lohan É o Pani Bento e Sassá Júnior Viana, esse é do tempo E deixa não me mexer em mim A voz tá tudo em mim E o que? Alô, neguinho, divulgação Quem embora pode embora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Põe mãozinha pra cima e grita Sal, sal, indali sal Bora, furão, tá ali Sal, sal, indali sal Sal, indali sal Você é IPV Sal, indali sal Sal, indali sal Sal, indali sal Sal, indali sal Toma, toma, toma Moleque doido Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sal, indali sal Sal, indali sal Sal, indali sal Sal, indali sal O Everton Gravações O produtor dos CDs do Passat Moral Sal, indali sal 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 Vai! Sal, indali sal Fim bem no teu copo Baixe Pacote da minha palavra cinquenta conto, viu? Pode botar o camarão aí, viu? Para você Tá cacando a tia Sandra, viu? Din din Olha o JP, do futexavada que é o seu no João Paulo, rei dos briquitinhos, do sábado, Foi maluá Sabeira maloqueira me rou do apoio, lalu kassaaホl kassa �� O Drones do Pega考izou Não dá, quanto mais eu lendo, mas eu quero chorar Fico na esperança de você virar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu queria te amar Tá acostumando esse neguinho muito bolsal já, viu? Tá acostumando ele mal Sabendo que a metade já fez uma gracinha por lá Já deixou sua raiz Só se for no terreno hoje aqui, meu E sai do meu rono, que o meu futuro é seguir Fora meu best da fuga! Conseguiram desguiar o gordinho! Peguei o cabelo O meu parceiro Benedito dos Caramelos! Ele do ladinho do presidente da Putz Samara também! Alô Benedito! Ele é guio, diga-se! É DJ, moleque! Nós botar elas pra mamar Nós é ruim, não marca a touca Depois eu chego emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que eu... Ele tá aí, grosso! O bagulho vai dudar O que é o Piel que chegou,体feito chegou Eae... Boca de pelo Elocult tá beijando A mina que mamou o juntos L��します Auxadeiro Eae... Boca de pelo Elocult tá beijando A mina que mamou o bonde inteiro Eae... Boca de pelo Elocult tá beijando A mina Que mamou o bonde inteiro Toma, 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 pra tachidão, toma caqueado, olha o Sassá E a poeira saindo do notebook pra se lembrar Toma, toma, tá moleque doido, vai moleque doido, bora detonando Qual é a visão, Sassá? Qual é a visão, Passateiro? O Sassá tá de rock hoje! Fala! Agência Foguete Criativo Agência Foguete Criativo Alô Tiaguinho, o nome da Casa Ferreira Mais uma vez, pegando a estrada pra eu encontrar com você Camisa, camisa do Sasá O número 10 Os paulâmicos do Passat, obrigado a vocês, viu? Hoje eu tô livre, tô com a chave na mão A ver o maluqueira também representa os malacas Tamo junto Equipe Rex, alô Equipe Rex No Passat eu fico, vou ficar JP Tira a chave e sente o som Passat, mano Toma, 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 vai, vai Vai moleque novo, vai moleque novo, vai moleque novo É muita onda, Sasá O que eu chamo aqui, Júlio Salles, velha guarda, bora ver Júlio Salles Júlio Salles Passat de moral bem É Passa de moral bem Bora no Juscelino, Juscelino Dá-lhe a chamada pra cima Passa de moral bem Tocando pras meninas Dá-lhe a chamada pra cima Passa de moral bem Tocando pras meninas Vai DJ, dá-lhe a partida As novinha tão de rock Tão tudo na minha fita Vai DJ, dá-lhe a partida Juscelino, Juscelino Dá-lhe a partida Os novinha tão de rock Tão tudo na minha fita O baile tá lotadão Quem tá casado Fica em casa e os solteiros É bom É tchau É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no passá Te curtindo Rudeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 Paz o bagulho Oh, 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 oh! Olha o meu parceiro Neto Muteferme também, meu irmão! E a nova estrada de boca abaixo tá chegando pra tocar! Já tá na área, tá tocando? Falou, Netinho! Falou, Netinho! Opa! O rumbo da Cinec! É a placa do JVI 6443 também preto Último aviso, viu? Vou levar até o motor agora Ó, relaxa, Gerson Toma, 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 batidão, vai, toma, toma, toma Vai, moleque doido Para, desce isso, ó, só Dá visão, meu irmão O saboroso do presidente também é nesse mês Vai curtir hoje, vai dormir hoje, vai dormir, né? Vou dormir, né? Soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, soca E doido! Soca, 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 soca Tiago Luanzinho também Da Casa Ferreira, obrigado a vocês aí O Everton Gravações Vai, soca, 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 soca Soca, 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 soca Eu quero você, Anderson Bora, Anderson Minha cheira cai de mal Eu nem tem beijo, eu tô mal Soca aí, vai Soca, soca, vinha, que delícia, vai soca Dá pro vento e o DF, cai de boca, mexe Soca, 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 soca forte O meu parceiro Juca do Deporte, do Juca tá lá Valeu, mano Essa vagabunda, toca ela pra mamar Soca, 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 soca Aí, DJ, pode aumentar Aí DJ, pode aumentar, só vai até o 10, 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 eu já falei Bota no 12, bota no 12, bota no 12 Que não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14 Esse é o famoso 16 toneladas Fala o Bruto Pop! Agora é no 18, é no 18, é no 18, é no 18 Júnior Santorini Vou botando no 40, vou botando no 40 O tempo de na pata bruta e passar de mara praia, meu Eu vou botando no 40, vou botando no 40 Mais de 50 a pouco Adreno escondi Tocou uma pra mim, tocou uma pra mim Alô Bruton Eu tô de cara trancada e eu já sei o porquê Gêmei bandido Mudou quando soube Passei aquilo melhor Mas eu Passei agora no escurinho ali, eu vi o menor Tava no escuro, só escutei a mulher O engraçado que era ela do lado assim, ó E ele do outro lado Já disse que eu tô firme contigo onde estou Guarda isso também, homem do gás E o gol, meu irmão quadrado Tá na hora de perder Topei do papai, obrigado a você, viu, mano? Todo mundo tem o passado Olha o Benedito aí, papai Tu sabe que é Faz um vibe aí, Bené Olha o meu parceiro, DJ Clabson também já tá pra aqui O homem da sequência venenosa já tá curtindo O baile do Viana, valeu, Clabson Obrigado pela vida Toma junto Passa com o dedo, porra, tô fazendo cara de mão Passa com o dedo, porra, tô fazendo cara de mão Alô, Igor Fazendo cara de mão O Céu não fecha o telefone, eu dou carona no final Passa com o dedo, porra, tô fazendo cara de mão Agora perdeu, tô tranquilo, tô vivendo do jeito que eu sempre quis De ainda peguei, da novinha, pra tetral LX, tô vendo teu veneno, tô alto Muito louco Louco de esquerda, que toma no ciróquio Louco de esquerda, que toma no ciróquio Os balão catronar e doidando tudo E toma, toma, vai Trindade, Trindade Vamos lá Bora, chefinho Vamos lá Vamos lá Toma, vai, chefinho Toma batidão, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E toma, toma, vai Vamos lá Vamos lá Agência Foguete Criativo Só só que parada é essa aí, na verdade Só só Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar E você? Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim E quem? Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Será que não? Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora vou continuar Com batatinha Chora, vai Chora e me liga, implora meu beijo de novo Me pede Quem sabe, vai Você me perdeu e agora chora Canta pra ele, vai mulher Tu aprendeu em falar sim Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores Vai, vem Mas veio você, me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você E o que? Pra me ensinar Bora, Samia, vai O que é o amor? O que é que tu vai fazer? Fala aí Vou escrever E o que? Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar quando te conheci Vai, alouqueço Toma, 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 muleque doido Vai, muleque doido Assim É Passatis, a Sacralcia Júlio Vieira Alô, Andes, sai do carro, mulher Desculpa, mais Desculpa, sei que errei Deixei você tão só E tudo o que eu quero é ter você de volta pra mim Desculpa, sei que errei Deixei você tão só E aí E tudo o que eu quero é ter você de volta pra mim E esse, e esse papo? Esse papo aqui De quem não ama, não se apaixona Mistra, mete o coração O Everton Gramaçóis O produtor dos CDs do Passat Moral Renan Mesquita Esse papo aqui De quem não ama, não se apaixona Fala, Renan, fala, Renan Sussar Moral, na verdade O Renan é teu filho mais velho, né, Sussar? DJ Renan Mesquita Ele é meio ciumento, mas é nóis Toma, 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 batidão Bora, bora, detonando todo mundo Dá-lhe sal, vai Sal, 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 sal Ó, moleque doido Tô macaqueado Tô macaqueado Ô, grande Passat Moral Eu sei que seu destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer Aquelas noites, vai As nossas noites de amor Batidão Largue essa mulher Pra ficar comigo E ficar comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito que ela não sabe Fala pra ele, pai Olha a panelinha do futebol Enxavada Treme, treme tudo Toma, toma, toma Toma, bate de novo Treme, treme 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 Toma, 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 vai Toma, 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 vai Treme, toma, toma, toma Os malocas estão dando sal Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, tem Treme, treme Treme O верх Ficou sem pina Agora Ele perdeu Ascismo Ot distinction Ot Rough Ot rice Otach Otach Oh, grande Passati Moral Tênis E toma, toma O Alokizuki desse tempo vai Presite os de Céciente HD Presite os de Céciente HD Presite os de Céciente HD E joga a mão, joga a mão, joga a mão e grita mega Joga a mão, joga a mão e grita mega Joga a mão, joga a mão e grita mega Bora, bora Edilson e Edielson Vamos lá Vamos ensinar E a sua mão daí? Alô, Dames de Playboy Tchau, senhor 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 Alô, Viana Bandido No anzinho dele Toma, toma Vai no campeado Toma, toma, toma Vai no campeado Toma, toma, toma Meu parceiro Marcelo Marquinhos É uma família terrorista Hoje eu acordei sozinho Me deparei que você não estava mais Minhas mensagens eu mandei A noite inteira eu jurei E você me ligou Preciso de você aqui E em pena eu quero só você Só sabora, homem, minhoca tá na área Né, Igor? Olha a tampiris do rabetão Olha a tampiris do rabetão, moleque doido É um passate Olha um passate E toma, toma, toma E a tampiris do rabetão Toma, toma, rabetão Desce até no chão Toma, toma, rabetão Desce, desce Vai, moleque doido Vai, moleque doido Olha o sassá Vai chegando todo mundo Todo o sassá Assim É amor que não me ama É o quê? É palha, tô fora E diz Finge pra me ter na cama Comigo não rola E te deixou Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu pedão Só lá de cima Adeus quem perdoa Não dá mais Já nem te amava assim Canta E o quê? Tá bonita Dá uma amada Nunca dava-te Um abraço pra você E eu dei Brininho e Chapacuco Aqui comigo, rápido Sofro mais de dois Sentimento já era Ficha, caiu Posso ver Fala pra ele, ó Sume do meu lado Eu não quero perder Nem mais Pra aquele cara que vacilou contigo O moleque canta pra ele, ó Acabou, acabou E você? Você? Eu E toma fogo no patinho Toma, toma Ô moleque doido Já vai chegando Detonando muito Eu sou pra você Vai moleque doido Vai, vai moleque doido Vai moleque doido Vai, vai moleque doido Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora, embora minha moral Você quis ir embora Se tu fosse meu grau Não era isso, era tu Sal, sal e dali sal O meu parceiro nu O meu parceiro nego do palio Escuta a luz de tá na parada Viu, Sassá? Então é fogo no patinho Então é fogo no patinho Então 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 fogo no patinho O palio pega fogo O palio pega fogo Até que fim, pô Amor, tô tentando te ligar Se ela só tá dando deixa de ser recado Avisa aí Tiago, por que você desapareceu? O que que tu tá fazendo, hein? Eu tô no ropa Eu tô no passate Eu tô no ropa Eu tô no passate Eu tô no ropa Por que você desapareceu? Sal, 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 sal Sal assim comigo Agência Foguete Criativo Max Tavares Fechado com o Passatão Meguinho Produções e Marketing O divulgador oficial do Passat Moral